Foi perto das 7 horas da noite na BR-163, a 2 quilômetros da comunidade de Centro Novo. Esse carro seguia sentido planalto quando apresentou problemas nos freios na saída de uma curva e invadiu a pista contrária. Ele bateu de frente com uma moto que vinha no sentido inverso. A moto foi arrastada por cerca de 30 metros e o piloto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O garupa sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital. No carro, duas pessoas ficaram feridas e também foram encaminhadas para atendimento médico. A pista ficou totalmente interditada durante o atendimento da ocorrência.